É, com a corra do pagote, todo dia é dia de samba Tem samba segunda, tem samba na beça Quarta-feira é sempre em mim Na quinta não falha, na sexta também No fim de semana acaba samba Quem gosta não cansa, pra tudo tem samba Chama o olho vizinho pra entrar na cansa Onde é que eu vou me entregar No samba, nunca nega pra queimar No samba, deixa a criança Vamos cantar, vem comigo que eu vou te levar No samba, alegria, bora lá No samba, não há tristeza nesse lugar É samba de moda, isso não é moda Que tem o cavalo que a viola que chora É bem brasileiro, nós falta o terreiro Que toma o nada mais desse terreiro É samba de moda, isso não é moda Que tem o cavalo que a viola que chora É bem brasileiro, nós falta o terreiro Que toma o nada mais desse terreiro Tem samba segunda, tem samba na beça Quarta-feira é sempre em mim Na quinta não falha, na sexta também No fim de semana acaba samba Quem gosta não cansa, pra tudo tem samba Chama o olho vizinho pra entrar na cansa Hoje é dia eu vou me empregar No samba, nunca vem a pra queimar No samba, deixa a criança Vamos cantar, vem comigo que eu vou te levar No samba, alegria, bora lá No samba, dá uma tristeza nesse lugar Essa é uma viola, isso não é moda Que tem o cavalo que a viola que chora É bem brasileiro, nós falta o terreiro E é bem balada mais desse terreiro Essa é uma viola, isso não é moda Que tem o cavalo que a viola que chora É bem brasileiro, nós falta o terreiro Tchau, tchau. Tchau, tchau.